Boa noite pessoal, vamos lá a nossa agenda do presidente dia 12 de junho, vamos precisar ser rápido porque nós precisamos encontrar os nossos namorados e namoradas daqui a pouco Bom, a minha está me esperando. Hoje 9 horas, senadora Soraya Tronic, do PSL do Mato Grosso do Sul, deputado major Vitor Hugo, do PSL de Goiás, líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado Guilherme Derrite, do PP de São Paulo, o vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado Márcio Labre, do PSL do Rio de Janeiro, o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo e a deputada Caroline Detoni, do PSL de Santa Catarina. Então foi uma reunião de articulação política a convite do nosso presidente e como vocês percebem com a maioria dos parlamentares do próprio partido do presidente. Às 10 horas, o major Vitor Hugo igualmente, bem como o deputado Felício Laterça, do PSL do Rio, o deputado Silas Câmara, do PRB do Amazonas, o deputado Ricardo Isar, do PP de São Paulo, o apóstolo César Augusto, presidente da Igreja Apostólica Fonte da Vida e o bispo Paulo Sérgio Souza, coordenador da região Centro-Oeste. Então há uma visita de cortesia e entrega de convites ao presidente Jair Bolsonaro. Às 10h50, o doutor Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, presidente da Firjan, e foram tratados assuntos referentes a indicações para o Conselho de Administração do SESI. Às 11h10, a deputada Joyce Halseman, do PSL de São Paulo, líder do governo no Congresso, o deputado Ottoni de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, primeiro vice-líder do PSC na Câmara dos Deputados. Trataram de articulação política e o presidente, assim como o fez junto ao major Vitor Hugo, o fez junto à deputada Joyce Halseman, elogiando a coordenação da articulação política por ocasião da votação ontem do PLN 4. Às 11h50, despachos internos com o general Roberto Severo, que é o secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência. Às 12h, o ministro Sérgio Moro, ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, acompanhado do delegado Maurício Valeixo, diretor-geral da Polícia Federal. Foram tratados dois assuntos, o vazamento das supostas mensagens e informações e a possibilidade de reforçar o trabalho da Polícia Federal com relação à investigação do atentado que o senhor presidente sofreu em Juiz de Fora, no dia 6 de setembro. Às 14h30, o ministro Tarsísio Gomes de Freitas, que é ministro de Estado da Infraestrutura, ministro Santos Cruz, ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República e deputado estadual Coronel Sandro, do PSL de Minas Gerais. Foram tratadas demandas da região do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Às 15h, o ministro Marcos Pontes, ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, acompanhado do doutor Rogério Parada, que é CEO do App Telecom Limitada. Foram tratados os temas referentes às pesquisas de grafeno, tema tão importante ao nosso presidente, que por diversas vezes faz referência às possibilidades de pesquisa e avanço nessa área, em particular quando ele toca nos temas da Universidade Mackenzie do Estado de São Paulo. Às 16h, o ministro Ernesto Araújo, ministro de Estado das Relações Exteriores. O ministro veio apresentar a organização e planejamentos das próximas viagens do presidente da República e tratar de assuntos internos. E, por fim, às 17h, o deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, e o senhor Luiz Antônio Nabã Garcia, secretário especial de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Vieram tratar de assuntos referentes à bancada parlamentar que advoga e protege as questões da produção agropecuária. Vamos tratar agora do posicionamento do senhor presidente da República sobre a aprovação do projeto de lei do Congresso Nacional, tratando do crédito suplementar. O presidente considerou que o resultado obtido na aprovação do projeto de lei do Congresso Nacional, PLN4, que tratava da liberação de crédito suplementar com a unanimidade dos votos na Câmara e no Senado, foi fruto do excelente trabalho de articulação desenvolvido pelos ministros Onyx e Santos Cruz e dos líderes do governo no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, demonstrando coordenação e a dedicação que lhes é natural na busca do bem comum. O presidente destacou ainda o senso de patriotismo dos deputados e senadores pela responsabilidade e compromisso com o Brasil e com os brasileiros ao aprovarem o citado projeto. O acordo realizado pela liderança do governo para votar o PLN4 envolveu os seguintes pontos incluídos no valor total dos R$ 248 bilhões, a saber, R$ 1,5 bilhão em descontigenciamento na área da educação, R$ 1 bilhão para o programa Minha Casa Minha Vida, R$ 550 milhões reservados à transposição do Rio São Francisco, R$ 330 milhões de bolsas para o Ministério da Ciência e Tecnologia e, mais ainda, não haver contigenciamento em relação à compra de medicamentos. Com essa medida, foram garantidos os pagamentos de benefícios aos mais necessitados, como idosos com deficiência, o BPC, Bolsa Família, Plano Safra e o compromisso do governo de não descumprir a regra de ouro da responsabilidade fiscal. Assuntos referentes ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os resultados de redução dos índices de criminalidade já começam a ser observados em todo o país pelas medidas adotadas pelo Ministério e pelos governos estaduais e municipais. O governo comemorou a recente divulgação da queda de 23% nas mortes violentas nos primeiros quatro meses deste ano, em comparação com o mesmo período de 2018, de acordo com o Índice Nacional de Homicídios, com base nos dados oficiais dos 26 Estados e do Distrito Federal. Para atingir esse resultado, foram adotadas diversas medidas com destaque para a intensificação da vigilância de fronteiras para combater o tráfico de drogas, a criação da Secretaria de Operações Integradas para coordenar as operações de combate ao crime junto aos órgãos de segurança pública estaduais, a instalação de uma rede de centros integrados de inteligência de segurança pública, o aumento do número de policiais federais, o aumento de vagas no sistema prisional, o isolamento carcerário das lideranças para enfrentamento e desmantelamento das organizações criminosas. Ainda no intuito de aperfeiçoar as medidas integradas na área de segurança pública, foi realizada ontem, na Secretaria Nacional de Segurança Pública em Brasília, a abertura do primeiro Seminário Nacional de Guardas Municipais. O encontro teve como principal objetivo realizar de maneira inédita um diagnóstico que mostre quantitativamente e qualitativamente a segurança pública municipal e as guardas municipais do Brasil. Durante a abertura, o Secretário Nacional de Segurança Pública, o general Guilherme Teófilo, defendeu o seguinte, abro aspas, é fundamental que a preocupação com a segurança pública comece no município. A Senasp está trabalhando em uma política de fortalecimento das guardas municipais para padronizar, capacitar bem os recursos humanos e implementar a tão buscada integração. Se nós tivermos boas guardas municipais, com certeza, a segurança pública vai melhorar muito, fecho aspas. Eu gostaria de adiantar-lhes também uma percepção do senhor presidente a respeito do evento ontem na Fiesp. Então, nós fomos recebidos pelo senhor Paulo Skaff, que é o presidente da Fiesp, em um ambiente de extrema camaradagem, uma fidalguia que nos chamou a atenção, inicialmente em um ambiente reservado na própria Fiesp, onde foram tratados temas específicos de interesse daquela federação, para, em seguida, juntos, no auditório da Fiesp, o presidente, juntamente com o senhor Paulo Skaff, discursaram e apresentaram as suas proposições. Ambos muito vocacionados para as soluções, principalmente no tocante à área econômica, mas também na área social, quando nós vimos, partindo da Fiesp, uma série de eventos que muito nos comoveram, como o sucesso de atletas na área de natação, de basquete, ou de Olimpíadas, as chamadas World Skills, onde a equipe, captaneada pela Fiesp, obteve os primeiros lugares, atletas paralímpicos, enfim, uma série de outros eventos que muito, como eu disse, chamaram a atenção do presidente. O presidente discursou por cerca de 20 minutos, estava emocionado, mas confortável, com a possibilidade de elevar a tão distinto público o seu pensamento liberal, de que o Estado não atrapalhe a produção, que o Estado não atrapalhe a melhoria do número de empregos, e que o Estado seja apenas demandador ou orientador de políticas públicas. Após este evento, nós fomos recebidos na casa do senhor Paulo Skaff, para um jantar onde participaram os principais dirigentes das principais indústrias, e nós poderíamos mesmo dizer que, praticamente, o PIB do Brasil, considerando-se aquilo que é gerado por aqueles industriais, por aqueles operadores da economia, a maioria do PIB brasileiro ali se encontrava. Igualmente, como o fora na Fiesp, o presidente foi extremamente bem recebido, acolhido, ele discursou também para este grupo, o próprio ministro Paulo Guedes também o fez, de forma que ontem foi um dia extremamente proveitoso para o senhor presidente da República. Estamos, mais do que esperançosos, nós estamos convictos de que estamos caminhando para lograrmos êxito nos objetivos definidos pelo presidente de curto, médio e longo prazo. Dito isto, coloco-me à disposição de vocês. Boa noite, porta-voz. Carla Araújo, do Valor Econômico. Tudo bom, Carla? Tudo bem, senhora. São duas perguntas. A primeira, em relação à expectativa do governo sobre a greve que está sendo convocada para sexta-feira. Em São Paulo, algumas escolas já aderiram, enfim, apesar de uma liminar do transporte público. E a segunda questão é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele sinalizou hoje lá na Câmara que não vai ter voto para que tenha o regime de capitalização na proposta da reforma da Previdência. Eu queria saber que impacto isso tem para o governo, como é que o governo vê isso, se ainda há a chance de tentar colocar a capitalização ou não. A sua primeira pergunta nós respondemos da seguinte maneira. O Gabinete de Segurança Institucional e outros órgãos que são responsáveis pelo acompanhamento da conjuntura já estão a realizar, de atempo, o acompanhamento desta indicação de paralisação na sexta-feira, que não está por si confirmada. E, à medida que nós tenhamos mais dados, a Presidência da República, por meio do Gabinete de Segurança Institucional, colocar-se à disposição dos Estados que venham a sofrer, eventualmente, os impactos dessa ação, para nós bem ultrapassarmos e mantermos a sociedade nas melhores condições possíveis quando se efetiva uma ação como esta. Com relação à declaração do senhor presidente da Câmara de Deputados, o presidente é tranquilo com relação a tudo aquilo que venha a ser emanado daquela Casa de Legislação, que é a Casa do Povo, compreende a importância do que ali é decidido e se coloca à disposição para dialogar. Então, com a indicação desta, a esperança do senhor presidente da República é de sempre obter, por meio do diálogo, o engrandecimento dos três poderes, em particular, do relacionamento entre o poder executivo e o poder legislativo. Boa tarde, porta-voz Jussara Soares, do Jornal Globo. Tudo bom, Jussara. Tudo e joia. Porta-voz, ainda em relação à divulgação de mensagens, supostas mensagens do ministro Moro, queria saber se, depois do encontro do presidente, ele vai se posicionar sobre isso. E a minha outra dúvida é que o presidente sempre disse que gostaria de indicar para a próxima vaga no STF uma pessoa com o perfil do ministro Moro. Mudou alguma coisa após as revelações? E uma outra pergunta é sobre o Código Florestal, se vai ter alguma novidade, uma nova MP deve ser assinada hoje, enfim, queria saber sobre isso. Obrigada. Vamos lá, vamos por partes. A primeira pergunta sua é referente ao ministro Sérgio Moro e às consequências desse vazamento. O presidente acompanha com a serenidade que deve ser natural num chefe de poder, em especial do chefe do poder executivo, a quem o ministro é subordinado e a quem o ministro deve, tem, na verdade, o dever de apresentar ao senhor presidente as demandas do seu ministério e, especialmente, neste caso, as demandas que estão a afetá-lo pessoalmente ou institucionalmente. É nesse sentido que o presidente vem relacionando-se com o ministro Sérgio Moro e não apenas com ele, relacionando-se com todos os ministros do governo num ambiente de sã camaradagem e de confiança. Alguma mudança sobre a vaga do STF? Seria prematuro nós avançarmos qualquer comentário com relação a esse assunto, porque, evidentemente, isto está por demais longe no nosso horizonte e qualquer ilação em relação a isso não contribuiria para a serenidade tão importante neste momento do governo. Culpa, o Código Florestal, se vai... É assinado uma nova... Você é do Código Florestal, eu sabia que tinha. Os assuntos da medida provissória que foram aprovados no Congresso estão sendo analisados pelas áreas técnicas dos ministérios e, juridicamente, pela Casa Civil. Eu acrescento essa informação, que foi a mesma, ou praticamente a mesma que eu vocalizei para vocês ontem. Em relação ao Código Florestal, não há previsão. Ainda está em análise para a posterior deliberação. Boa noite, porta-voz Thalita Fernandes, da Folha de São Paulo. Tudo bem, Thalita. Tudo bem. A respeito ainda da Previdência, falou-se agora em uma economia menor do que é prevista inicialmente, na verdade, na casa de 800 e 850 bi, com essas mudanças do texto de hoje. Queria saber como é que o governo vê isso. E a outra é, dois decretos editados pelo presidente tiveram algum tipo de questionamento por dois poderes. O decreto de armas, que foi aprovado na CCJ do Senado, um decreto legislativo que susta. E outro, o Supremo tem maioria questionando a decisão do presidente e distingue os conselhos. Com relação à sua pergunta, melhor seria nós aguardarmos o relatório a ser vocalizado pelo senhor relator e aguardarmos, como eu disse, a partir desta leitura, o que há de existir e quais são as ações do governo e do próprio Congresso para que aquilo que foi proposto pelo governo venha a consumar-se o mais próximo possível da proposta inicial. Você tocou no outro assunto, desculpe. Muito bem. A questão do conselho, o senhor presidente entende que é necessário o reconhecimento, e mais do que o reconhecimento, reforçar a independência dos três poderes. Então, aquilo que foi julgado há pouco pelo Supremo Tribunal Federal é perfeitamente entendido pelo senhor presidente. E, por considerar que o fato em si precisa ser reforçado, o senhor presidente há de retornar com um instrumento legal, provavelmente um projeto de lei, para apresentar essa modificação partindo desta feita do próprio Congresso Nacional. A questão das armas é uma resposta praticamente semelhante. Nós confiamos que o Congresso há de validar ou há de corrigir, se assim o entender necessário, a proposta do nosso presidente, que já foi, por diversas vezes, analisada por técnicos do governo ou fora do governo, tendo um governo, inclusive, a humildade de retomar aquilo, aquela proposta inicial, modificando-a conforme algumas dessas demandas. A respeito do Conselho, será enviado um novo projeto tratando disso apenas? Porque o decreto era mais abrangente. Eu não tenho aí o dado mais específico, qual é o shape deste novo documento, mas eu recebi essa informação do senhor presidente há pouco e nós temos que aprofundá-la para que vocês possam ter a perfeita noção daquilo que nós haveremos de propor. Boa tarde, porta-voz Letícia Casado, do New York Times. Letícia? Tudo bem, Letícia? A gente queria saber se o ministro Moro ainda tem a confiança do presidente Bolsonaro e quando foi a primeira vez que o Bolsonaro falou com o Moro sobre a possibilidade de Moro assumir o ministério, se foi antes ou depois da eleição do ano passado? Bem, eu desconheço esta informação com relação ao primeiro contato do senhor presidente com o ministro Sérgio Moro. Todos os ministros do governo do presidente Jair Bolsonaro detêm a confiança do nosso chefe do Poder Executivo. Também a gente queria saber sobre a situação dos mais médicos. Qual é o prazo para o governo federal repor em definitivo 100% das vagas que foram abertas com a saída dos cubanos? Eu quero cumprimentar-me a te responder isso a partir de uma consulta ao nosso Ministério da Saúde. Eu não tenho este dado no momento e seria, da minha parte, não adequado avançar qualquer posicionamento que não seja o oficial. Eu me comprometo a que a minha equipe faça essa pesquisa e te responda diretamente. Se eventualmente alguém mais tiver interesse nesse tema, nesta pauta, nós nos colocaremos à disposição. Boa noite, porta-voz. Pedro Vilela, da Agência Brasil. Tudo bem. Eu queria saber se o Planalto gostaria de se pronunciar, porque teve a decisão do presidente que exonera os integrantes do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, e hoje já foi interposto por uma organização, Justiça Global, na ONU, uma denúncia em relação ao esvaziamento desse organismo que era vinculado ao Ministério da Justiça. Como é que o governo e o Planalto reagem a essa... Muito bem. O presidente Bolsonaro defende o bem mais precioso de qualquer cidadão, que é a liberdade, e que todos os cidadãos tenham os seus direitos preservados, assim como têm o dever de obedecer as leis do Brasil. Para isso, irá redirecionar a política dos direitos humanos, priorizando a defesa das vítimas da violência. O decreto remaneja 11 cargos em comissão do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos para a Secretaria de Gestão do Ministério da Economia e realiza ajustes no decreto do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, a fim de adequá-lo à medida provisória 870 de 2019. Prevê, ainda, que a participação do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada, compatível com a natureza dos agentes honoríficos e semelhante ao que já ocorre no âmbito do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Boa noite, porta-voz. Luiz Fara Manteiro, de Jornal da Record. Tudo bom, Luiz. Tudo bem, senhor. Porta-voz, na introdução do briefing, o senhor citou a reunião do presidente com o ministro Moro sobre as supostas mensagens que teriam vazadas. A minha pergunta é a seguinte, o senhor pode nos repassar algum trecho do que foi tratado, do que foi conversado entre o presidente e o Sérgio Moro? A preocupação é apenas com a investigação sobre o suposto vazamento ou também com o suposto comportamento do então juiz Sérgio Moro? E uma segunda pergunta, qual seria a estratégia que o Planalto irá sugerir ao ministro Sérgio Moro no comparecimento dele prometido para o Senado nos próximos dias? Com relação à segunda pergunta, o senhor presidente da República não deliberará, tampouco indicará qualquer estratégia. A estratégia, se é que assim nós podemos chamar, é do próprio ministro Sérgio Moro. Com relação à sua primeira pergunta, eu não tive a felicidade de participar do encontro, mas me adiantou o senhor presidente, que tratou-se de um encontro, como sempre, cordial, quando ele recebe os senhores ministros. E os dois assuntos tratados, isso, sim, declarado textualmente pelo nosso presidente, foram o do próprio vazamento e dos eventos relacionados à apuração do atentado criminoso contra o nosso presidente no dia 6 de setembro. Recentemente, nós tivemos, inclusive, a divulgação de um vídeo tratando de uma declaração do advogado que estaria envolvido na causa, citando assuntos que são extremamente importantes e serem aprofundados. e é nesse contexto que o senhor presidente também dialogou com o ministro Sérgio Moro e com o doutor Valeixo. É o tempo de um almoço. Porta-voz, Manuela Albuquerque, do Metrópolis. Como vai? Tudo bem? Sobre o atentado em Juiz de Fora, o presidente pediu reforço da PF e que argumentos ele usou? Foi esse vídeo que ele divulgou no Twitter? O senhor presidente entende que a Polícia Federal tem total capacidade de, aprofundando as investigações, deliberar o mais rápido possível sobre conclusões efetivas do caso. E é nesse sentido que o presidente trabalhou o seu diálogo com o doutor Valeixo. Mas ele pediu, então, o reforço. É exatamente no sentido de, aprofundando a investigação, buscar uma elucidação mais rápida possível. Sabe dizer se o vídeo foi... O senhor falou, né? O vídeo foi mencionado nessa reunião. Tudo bem, porta-voz, até o Cury do Estadão? Tudo bem, então. Tudo bem. Como que o presidente avalia o fato de o relatório da reforma da Previdência ter sido apresentado sem inclusão de estados e municípios, poder ser apresentado sem inclusão de estados e municípios? E a segunda é se o vazamento dessas mensagens recentes pode afetar a tramitação do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Nós temos que trabalhar de forma dissociada o vazamento desses assuntos com o projeto do senhor ministro Sérgio Moro, que foi pensado durante bastante tempo e apresentado quase que como um dos primeiros dos grandes projetos do governo. O projeto do ministro Sérgio Moro vem ao encontro do que a sociedade deseja de um governo, qual seja, que ela tenha segurança, que ela tenha a partir dessa segurança a capacidade de trabalhar, que ela tenha, a partir dessa capacidade de trabalhar, a capacidade de colocar-se socialmente melhor dentro desse conjunto tão interessante que é o nosso país. Você fez uma outra pergunta, certo? Muito bem. O presidente está a aguardar a leitura do relatório final para, então, posicionar-se com relação àqueles temas, aliás, eu já havia respondido isso, posicionar-se com relação àqueles temas que possam envolver um decréscimo da potência fiscal que nós desejamos para alavancar o nosso país. No momento, nós não vamos pronunciar-se sobre isso. Porta-voz, boa noite, Rudá Moreira, do SBT. Tudo bom, Rudá. Tudo bem? Bom, tenho duas perguntas. As duas envolvem essa... Aliás, uma envolve a conversa com o ministro Sérgio Moro, a outra, a questão em si que a gente está discutindo. Sobre o encontro, especificamente, além dos assuntos que o senhor já mencionou, aqueles dois, não foi conversado entre o presidente e o ministro detalhes da assinatura de uma medida provisória para usar bens apreendidos em narcotráfico? Eu desconheço isso, Rudá. Posso arguir o nosso presidente, e eu desconheço até porque não me foi avançado antecipadamente para que eu arguísse. Então, se puder, eu tenho interesse, pode, se tiver uma resposta sobre, então, se haverá alguma assinatura de MP nesse sentido, se há alguma previsão. Perfeitamente. E a respeito, já fora dessa conversa de hoje, mas a partir dessa revelação de supostas conversas, o senhor falou mais cedo como vazamento de supostas conversas, a partir dessa notícia, enquanto apura-se, enquanto decide-se o que é feito, há algum movimento da presidência da República, do Poder Executivo, para monitoramento ou reforço na segurança dos aparelhos celulares, da comunicação entre os ministros e demais integrantes da cúpula do governo federal? Este é um tema de responsabilidade do Gabinete de Segurança Institucional, que vem dia a dia alertando os nossos ministros, os nossos secretários, as pessoas que lidam. Vamos colocar o microfone, por favor. O presidente Bolsonaro demonstrou qualquer tipo de receio ou iniciativa de parar de usar aplicativos como o WhatsApp ou o Telegram a partir dessas notícias? O presidente é orientado pelos seus agentes de segurança nas áreas física e até da cibernética com relação a como comportar-se. É em cima dessas orientações que ele vem tomando as precauções que são necessárias. Boa noite, porta-voz. Romualdo, da Rádio Jornal do Comércio. Tudo bom, Romualdo? Como vai? Faz. Duas coisas. O Palácio do Planalto teceu loas, portanto, elogiou bastante a articulação da base aliada para votar os projetos lá no Congresso Nacional, mas essa mesma base foi derrotada hoje na CCJ por 15 a 9, quando o relatório que trata das armas, o relatório do governo, foi rejeitado. O que houve na CCJ? Um cochilo ou o governo espera vencer essa, digamos, batalha lá na frente? E, a propósito, ainda falando sobre a votação no Congresso Nacional, tem 550 milhões de reais para as obras de transposição do Rio São Francisco. Quando é que esse dinheiro vai chegar lá na ponta? Lo más pronto posible. O mais rápido possível. Esse é o interesse do nosso presidente, até porque fez parte do acordo para a assinatura do PLN4 que esta verba estivesse disponível e desse, por fim, o andamento para aquela obra tão importante para a nossa região, que é o Nordeste. Política é a arte de avançar e recuar para conquistar-se objetivos. Assim, o governo entende que ontem foi uma grande vitória, hoje, uma vitória suficiente para nós continuarmos dialogando. Porta-voz, boa noite, Fábio Murakawa, do Valor. Tudo bem, Coragão. Porta-voz, o presidente Bolsonaro deve ir hoje ver o jogo do Flamengo, é verdade? É verdade. Eu quero saber se, como é dia dos namorados, se a primeira-dama vai acompanhá-la. Ele a convidou. E ela vai? Não sei. Mas é interessante que o presidente, como é palmeirense, eu estou pensando que ele está torcendo pelo empate. Ele vai acompanhado do ministro Sérgio Moro, viu? Eu não faria isso, porque uma das maiores torcidas do Brasil, se eu afirmo isso, quantos votos ele não há de perder? Há um convite oficial e a previsão de que ele participe na sexta-feira da abertura da Copa América. Toma uma última dúvida. Esse encontro do presidente com o diretor da PF, esse pedido de reforço na investigação, tem a ver com alguma insatisfação com os resultados que a Polícia Federal apresentou até agora? Tem a ver com o interesse do presidente de que, de fato, seja completamente elucidado a tentativa de assassinato de um candidato a presidente da República, que liderava as pesquisas e, por obra e graça de Deus, veio a vencer. Então, é muito natural que se busque uma completa elucidação. E assim o presidente vem se comportando. Ele não foge desta indicação de que deseja, sim, o mais rápido possível, a elucidação do fato. Paz de bem, uma boa noite para vocês.